Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje a gente vai lá ver o Matheus vacinar as criações. Eu sou a Carolina Martins, lá no Instagram Carol Mifit, vão lá me seguir, vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que é esse processo então. Enquanto isso, meu filho, concentrado em tirar a casca da laranja. Tipo, a laranja ele não gosta, mas tirar a casca ele ama. Vamos lá? Ó, as criações já estão tudo presas, os boizinhos. Matheus tá lá, o boiadeiro. Ó, aqui é onde a gente mora. Nossa, que lugar bonito! Ó, eles prendem aqui e aí eles vão colocando de um a um aqui nessa partezinha aqui onde é trancada. Já vou mostrar vocês vão entender melhor. E aí vão vacinando uma por uma. Ó. A vacina do coronavírus. A vacina do coronavírus. Pera aí. Ó. Vem com a frente. As outras já, tudo preparada pra fugir, que não querem ser vacinada. Essa vacina é pra quê, amor? Você usa os pacientes pra tentar, Matheus? Pega ele pra mim. Fazer remédio de verbo. Terminar. Caralho, mano, que é brabo. Bom, enquanto isso meu sogro vai vacinando. Então, assim, ó, cabe de quatro a cinco criação nesse corredor aqui onde eles colocam. E aí eles vão fazendo nessas, já banham essas aqui também e depois já liberam ela pela pautinha ali, ó. Vou mostrar pra vocês como é que é. Toca a vaquinha, filho! Toca! Chama a vaquinha, então. Mó! 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 Olá quem tá vindo, ó. Papai, ó. Nossa, que gato! Quem tá vindo, filho? Hã? Ele papou o chip, o Matheus não deixou ele? Abaixa ele. Ele não se esqueceu como eu. O que é isso? Isso aqui? Pra frente ou pra cá? Puxa pra ti e abaixa pra mim. Isso, agora abaixa. Pra mim. Mó, quase te matei. Ó, daí o Matheus banha as criação lá, é um veneno, que é pra carrapato. É o que, meu sobrinho? É um colosso. É um colosso pra matar os carrapatos. Então hoje aqui é dia de postinho. Elas vieram tomar vacina. Ai, você achando. Hoje ela se mostra, tá de cabelo feito, maquiada. Quando tá tudo esculhambado, tá pra cara. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui de pertinho. Que lindo que tu é banhando as criação. Imagina, né? Que é maca. Perfeito. Ó. Dá um abraço. 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 Ai, que lindo! Esse ali é o Miguel, primo do Yuri. Ele é filho do irmão do Matheus. Dá um abraço, Miguel. É, o Miguel e o Yuri amam passear de Tobata, né? Ele tava no vídeo da Tobata. Oi, vaquinha. Ó. Essa vaca aqui perdeu a cola que o cachorro mordeu. Tem alguma coisa ainda, não tem mais cara. Tem. Tem. Olha lá, saca o rabo machucado que o cachorro mordeu. Essa aqui tá barriguda, né? Essa aí tá barriguda. Olha lá. Ó, essas daqui já foram liberadas da vacinação. Ó, agora o Matheus tá tocando as vacas pra elas virem aqui. Aonde fica esse corredor aqui pra vacinar. Tá tocando, filha. Tá tocando. Ó, vaquinha, ó. Toca a vaquinha pro papai. Toca. Ó, a vaquinha, ó. Ó, mó. Toca, filho. Toca, vaca. Toca. Toca, vaca. Ó, esse aqui é o touro da fazenda, ó. O nome dele é bonito. E eu quero subir em cima dele que nem os rodeios lá que vocês sabem. Ele é bem diferenciado esse touro, né? Ó. Ele é bem peludinho. Ele é bem calmo. Nossa, massa. Dá 800 quilos, o touro. Esse aí é grande. Ele é bem gordo. 800 quilos. O tamanho da cabeça. Não dá pra ter não, mas ele é muito grande. A cabeça dele é enorme. Ele tem apenas 3 pra 4 anos. Esse aí vai uma maquinada inteira pra banhar. Imagina um touro descorrendo atrás da gente. Ui, Deus do livre. Ó, mais uma tropa liberada. E aí já estão prontos pra ir pro pasto agora e ficar livres. Ó, o touro. Lá vai o Matheus agora, mais uma vez, tentar prender mais um pouco de criação. É a parte mais difícil, porque na hora que elas inguizem de não entrar... Ó, meu sogro preparando a próxima vacinada. Enquanto isso, o Matheus que lute, né? Pra prender a criação. Me conta aí nos comentários se vocês já tinham visto, já sabia como é que era e o que fazia. Ó, uma entrou. Uma entrou. Aí, vai lá agora. Ó, 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 ó. 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 Ó, 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 ó É bem difícil, gente, bem difícil. Ó, agora foi bom, hein? Só foi elogiar, hein? Tem que ter coragem pra fazer isso aí. Eu digo que sou uma pata, olha. Por isso que esse meu marido é fitness, tá vendo tudo que ele faz de atividade física? É. Vocês pensam que ele não é maromba, é? Acho que esse músculo todo que ele tem vem de onde? E só tem mais 80 cabeças pra vacinar ainda. Ó, o Matheus vai contar pra vocês por que aquele lá tá preso. Aquele lá tá preso, que cada vez que nós colocamos aqui, ele é aquela porquê que ele quer, ele pula por cima. E por que também que ele tá preso, amor? Dessa vez eu fui rapidão e lancei ele. Então, pessoal, o agro não para, né? Olha aí, ó. Ah, os colonos, colonos, colonos levam comida pra sua mesa. O agro não para. Gente, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Vocês estão vendo mostrar um pouquinho aqui de tudo que acontece aqui no sítio. E quem gostou já sabe, né? Se inscreve no meu canal, deixa aí seu like. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que também tem curiosidade de saber como é que é a vida aqui. Pra ela dar uma espiadinha. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.